Aqui vem o Boom Shakalaka! O Cinturão dos Números que eu lancei há umas duas semanas Foi entre os Camisa 32 e os Camisa 33 Tivemos uma série muito disputada Que chegou ao jogo 7 Que os Camisa 32 venceram mais uma vez Levando o quarto Cinturão dos Números para casa Então hoje é a tentativa derradeira Se os Camisa 34 não ganharem hoje Aí sim é o final da minha série Cinturão dos Números Então vou até dizer para vocês que eu estou até torcendo para os Números 34 Porque daí eles tomam o Cinturão dos Números 32 E a gente pode continuar a série Então antes de começar a simulação dos jogos entre 32 e 34 Vou mostrar para vocês a seleção dos Números 34 que eu montei Esses são os titulares O Armador, não são muitos Armadores, Camisa 34 Eu coloquei o Devin Harris Que teve o melhor momento da carreira dele no New Jersey Nets Ray Allen, meu Small Forward Jogador que mais acertou bolas de 3 pontos na carreira na NBA Até hoje, né? Pode ser ultrapassado logo mais Giannis Antetokounmpo, o atual MVP Possível duas vezes MVP É um dos meus alas Na outra aula eu vou colocar improvisado o Hakim Olajuwon Até porque ele já jogou nesse sistema de duas torres junto com o Ralph Samson No início da carreira dele no Houston Rockets E assim eu consegui colocar tanto o Hakim Olajuwon Quanto o Shaquille O'Neal no time titular O Shaquille O'Neal do Los Angeles Lakers Tricampeão, MVP quase unânime Ficou apenas a um voto de ser o primeiro MVP unânime na história da NBA Então esse será o meu time titular E agora eu vou mostrar os meus reservas da seleção do número 34 Que nem eu falei, não são muitos Armadores Então eu coloquei o Sean Livingston, né? Que usou o número 34 no Golden State Warriors Quando foi tricampeão da NBA Austin Carr, é o shooting guard Que fez história no Cleveland Cavaliers Tem a camiseta aposentada pela franquia de Ohio Xavier McDaniel, foi um bom scorer por todos os times que ele jogou E era o número 34 no Seattle Supersonics Paul Pierce, lenda do Boston Celtics Vai alternar entre shooting guard e também small forward Terry Cummings, que começou a carreira muito bem no Milwaukee Bucks nos anos 80 E teve uma carreira duradoura da NBA, incluindo All-Star Game Charles Barkley, MVP em 92-93 pelo Phoenix Suns E que começou a carreira muito bem no Philadelphia 76ers Vai ser o meu sexto homem de confiança Charles Oakley, fez carreira no Chicago Bulls e também no New York Knicks Disputando um All-Star Game E chegando às finais de 94 com o time de Nova York E por fim, Mel Daniels, pivô do Indiana Pacers Desde a época da NBA, passando para a NBA Um excelente pontuador e excelente reboteiro Que nem eu sempre faço, a seleção dos times dos números tem 8 reservas Porém, o site que eu faço a simulação, que é o What If Sports Aceita apenas 7 jogadores no banco de reservas Então eu vou tirar da minha simulação o Sean Livingston Que tecnicamente era o jogador pior dentre todos esses que eu coloquei na seleção dos números 34 Vamos ver então o Depth Chart, a profundidade do elenco, a quantidade de minutos que cada jogador vai jogar aproximadamente nessa simulação Para Point Guard eu coloquei 22 minutos para o Devin Harris, que é o único armador de origem 8 minutos para o Austin Carr e 18 minutos para o Yannis Antetokounmpo Ele vai jogar boa parte do jogo de armador, ele já exerceu essa função diversas vezes no Milwaukee Bucks Para Shooting Guard, 26 minutos para o Ray Allen Outros 10 minutos para o Austin Carr 10 minutos para o Paul Pierce e mais 2 minutos para o Yannis Antetokounmpo De Small Forward, aí sim o Antetokounmpo começa na posição e joga 14 minutos Paul Pierce joga 12 Xavier McDaniel joga 10 E Terry Cummings joga 12 Na posição de Power Forward, o LaJuan começa o jogo e joga 18 minutos Charles Barkley joga 22 minutos na sua posição de origem Terry Cummings mais 4 E o Charles Oakley mais 4 minutos Por fim, na posição de pivô Quem começa é o Shaquille O'Neal, que jogará 31 minutos em média Hakim Olajuwon joga 13 na sua posição de origem E o Mel Daniels, pivô do Indiana Pacers nos anos 70 Joga mais 4 minutos Esta é a profundidade do elenco do meu time dos Camisa 34 Então voltando aqui à tela principal da simulação Vocês sabem como funciona a questão do mando de quadra nas minhas simulações O desafiante tem o mando de quadra Então os Camisa 34 jogam os jogos 1, 2, 5 e 7 em casa E os jogos 3, 4 e 6 na casa dos Camisa 32 Quem desafia tem a vantagem de tentar tirar o cinturão O time dos Camisa 32 é o mesmo de todas as outras simulações Os titulares Magic Johnson, Richard Hamilton, Dr. J. Cromalone e Shaquille O'Neal Vamos então direto e reto para a primeira simulação Jogo na casa dos Camisa 32 Desculpa, dos Camisa 34 E os visitantes vencem Os Camisa 32 já roubam o mando de quadra na prorrogação 127 a 124 Pelo menos é um sinal que teremos uma série equilibrada Eu acho Vamos ver os destaques da partida Pelos 32 que venceram 18 pontos e 11 assistências do Magic Johnson 20 pontos e 10 rebotes do Carmelone 20 pontos do Shaquille O'Neal 16 pontos do Freddie Brown Vindo do banco de reservas Em várias simulações o Freddie Brown Vem vindo bem do banco de reservas Pelos Camisa 34 23 pontos, 14 rebotes, 5 assistências e 4 tocos Para Shaquille O'Neal dos Lakers O O'Neal está nos dois times Ele era 32 no Magic e 34 nos Lakers 23 pontos para Ray Allen 17 pontos, 11 rebotes e 4 tocos para Olajuwon 18 pontos, 5-5 para Yannis Antetokounmpo 10 pontos para Paul Pierce Vindo do banco de reservas Então os Camisa 32 estão vencendo por 1 a 0 a série Com uma vitória fora de casa Vamos para o jogo 2 Na casa dos Camisa 34 novamente E mais uma vez Deu Camisa 32 Talvez a série não vá ser tão equilibrada O quanto eu pensava que seria Hoje possivelmente será o fim do Cinturão dos Números Vamos ver os Camisa 32 19 pontos, 10 rebotes do Shaq do Orlando Magic 18 pontos do Karl Malone A pontuação bem distribuída Só o Freddie Brown e o Blake Griffin Chegaram a 10 e o Richard Hamilton com 11 Pelos Camisa 34 18 pontos para o Shaq do Lakers 10 pontos para o Hakim 13 para Antetokounmpo 16 para Paul Pierce Jogador da partida Shaquille O'Neal do Orlando Magic Então temos 2 a 0 com duas vitórias fora de casa para os Camisa 32 Pudemos ter uma varrida, né? Eu estou voltando para o primeiro jogo porque eu não vi quem foi o jogador do jogo Foi o Karl Malone Agora sim Na primeira simulação foi o Karl Malone Então temos 2 a 0 para os Camisa 32 Duas vitórias fora de casa Eu vou inverter o Home e o Away E grandes chances dos Camisa 32 fecharem em 4 a 0 em casa E por fim decretarem o fim O encerramento da série Cinturão dos Números Que vocês me convenceram a continuar Eu não queria mais E o Visitante vence Temos uma série Tá todo mundo vencendo fora de casa 105 a 101 para os Camisa 34 Vamos ver Antetokounmpo 12 pontos, 9 rebotes, 5 assistências 3 tocos e 2 roubos de bola Shaquille O'Neal do Lakers 29 pontos e 11 rebotes 10 pontos do Hakim 16 do Ray Allen com 4 de 5 para 3 pontos 17 pontos de Charles Barkley Vindo do banco de reservas E pelo time 32 O cestinho foi o Julius Erwin com 23 O Julius Erwin da ABA Ele usava o número 32 apenas nos Nets Na NBA ele usava o número 6 14 pontos Karl Malone 14 pontos Shaq do Magic O jogador da partida foi o Shaq dos Lakers Que é o Camisa 34 2 a 1 para os Camisa 32 Todo mundo venceu fora de casa até agora Vamos para o jogo 4 Mas deu Camisa 32 em casa Primeira vitória em casa nessa série 116 a 102 Destaques dos Camisa 34 17 pontos e 10 rebotes para o Olá João 17 pontos para o Ray Allen 14 pontos para o Paul Pierce E pelos Camisa 32 9 pontos e 13 assistências para a Magic Johnson 24 pontos para a Karl Malone 16 pontos para a Freddie Brown Freddie Brown bem vindo bem hein Será que pode ser um MVP das finais? Um MVP da série? Jogador da partida Karl Malone pela segunda vez Então temos 3 a 1 Os Camisa 34 voltam a jogar em casa Se os 32 vencerem fora de casa Eles fecham a série por 4 a 1 Nesse momento 3 a 1 para os Camisa 32 Vamos jogar Ah, mas os Camisa 34 se safam 122 a 119 em casa Quem foi bem aqui nesse jogo? Pelos 32 derrotados 22 pontos de Karl Malone 20 de Magic Johnson 19 do Rip Hamilton E um double-double de 16 e 11 Do cheque do Orlando Magic Pelos Camisa 34 que venceram o jogo 26 pontos, 12 rebotes, 5 assistências Isso sim são números de Yanis Anterocompo 26 pontos do cheque do Lakers 13 pontos do Hakim 10 pontos do Devin Harris E 10 pontos do Charles Barclay Jogador da partida Cheque dos Lakers Então temos uma série que está 3 a 2 Para os Camisa 32 Vamos inverter mais uma vez Agora os Camisa 32 podem fechar em casa Definitivamente levar o quinto cinturão para casa E encerrar com a minha série de cinturão dos números Vamos lá Camisa 32 joga em casa Pode ser o jogo do título E os Camisa 32 são campeões Mais uma vez 4 a 2 99 a 93 Jogo de placar baixo Pelos 34 aqui 12 pontos Olha quase um 5x5 do Anterocompo 12 pontos 7 rebotes 8 assistências 4 tocos E 4 roubos de bola Faltou um toco E um roubo de bola Para um 5x5 12 pontos do Hakim 17 pontos 12 rebotes do Shaq 12 pontos do Ray Allen E pelos Camisa 32 Um Double Double De 14 pontos 11 rebotes do Carmelone O cestinho foi o Julius Irving com 15 O jogo de placar baixo Melhor jogador da partida Julius Irving Gente 4x2 para os Camisa 32 Eu oficialmente desisto do cinturão dos números Será que eu montei tão bem assim os Camisa 32? A rotação, o depth chart, os minutos de cada um Que é impossível deles serem derrotados por outro time Ou será que eu estou montando mal a distribuição de minutos dos outros times Dos outros números Porque eles não conseguem derrotar os 32 de jeito nenhum Embora a gente tenha tido dois jogos 7 Os Camisa 13 e os Camisa 33 Chegaram até o jogo 7 E ambos perderam em casa o último jogo O jogo 7 Mas de qualquer forma Hoje é o fim do cinturão dos números Os Camisa 32 São os vencedores para toda a eternidade Mas eu posso continuar fazendo simulações De repente Entre as seleções de todos os tempos Dos times Eu já fiz acho que 10 seleções De todos os tempos das franquias da NBA Digam se vocês gostam Se vocês quiserem Eu posso começar a pensar em alguma coisa De simulação nesse sentido Beleza? Vale então quem assistiu a mais desse vídeo Frustrante Aqui no Boom Chakalaka Eu realmente achei Que os Camisa 34 Teriam chance De tirar o cinturão dos 32 Quem não é inscrito no canal Se inscreve Quem não segue o Instagram Do Boom Chakalaka Que é Boom Chakaland Tô colocando fotos lá todos os dias Tá aqui embaixo Só entrem lá e sigam E na minha Twitch também Que é Boom Chakalive Onde eu faço as minhas transmissões ao vivo Me sigam lá também E acompanhem as minhas lives Grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo Nos vemos lá Tchau 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 Tchau